Estamos quase a meio do verão aqui em Portugal. O tempo tem estado muito quente, com temperaturas a rondar os 40 graus e, por isso, sou obrigado a regar pelo menos 2 vezes por semana as árvores e a relva da minha chácara. Quem já conhece a minha chácara sabe que eu não tenho poço nem furo e a água para as regas é aproveitada da chuva durante o inverno e armazenada em tanques de cimento que aqui construí com capacidade para cerca de 30 mililitros no total. As roldanas submersas das minhas bombas de corda, uma a pedal e duas eólicas estão a começar a ficar à vista e achei que seria uma boa altura para falar um pouco delas e mostrar o seu funcionamento porque estas peças estão a maior parte do tempo debaixo da água, sendo, portanto, as partes menos visíveis destas engenhocas e despertam a curiosidade de muitas pessoas que assistem os meus vídeos. Esta é a roldana da bomba a pedal e ela foi feita com duas taças de metal inox e o eixo também é de material não corrosível. Esta peça não tem rolamentos, o eixo gira em dois furos feitos em tubos de PVC de pedras grossas foram chumbados ao fundo do poço. E agora, temos aqui a roldana da bomba que está ligada ao catavento de engrenagens. A água está a resver com o tubo por onde sobe a água, mas, mesmo assim, ela está a elevar a água devido à grande velocidade por que está a girar. Mas, vamos recuar um pouco no tempo e mostrar a instalação desta roldana. Esta roldana foi feita com um ar de roda de bicicleta e tem um cubo feito com um pedaço de tubo de alumínio onde foi embutido um eixo feito de um pedaço de tubo inox. A forqueta é composta de dois tubos de PVC que entram dentro de dois tubos mais estreitos que foram cravados no fundo do poço. Deste modo, é possível, quase seja necessário, retirar com facilidade a roldana do poço. De notar que o ar de bicicleta foi revestido exteriormente com um tubo flexível para que a concavidade da roda seja maior, evitando-se assim que a corda salte da roda. Como é possível verificar, o tubo foi alargado na ponta para que as borrachas da corda não embatam no topo do tubo ao entrar nele. Como podem ver, está a funcionar sem qualquer entrave. Agora estamos a ver a roldana da bomba eólica de direção fixa, isto é, a turbina não procura a direção do vento estando voltada para o ponto de onde predominam os ventos de verão. Esta roldana é, em quase tudo, idêntica à anterior, mas tem contudo algumas diferenças, como sejam este funil que serve para orientar a corda para a roldana quando o vento sopra muito forte. Quando isso acontece, o funil encarrega-se de aguiar para o sítio certo. Outra diferença que existe entre as duas roldanas é que esta está segura pela parede do tanque, o eixo foi chumbado à parede e o cubo da roda é a que gira sobre o eixo. Qualquer uma delas funciona muito bem e o facto de elas terem sido feitas de rodas de bicicleta de grande diâmetro é para que, sem diminuir a velocidade da corda, esta seja muito mais fácil de puxar pela turbina, tal como acontece nas bicicletas. Catraca menor, mais esforço. Catraca maior, menor esforço. Bem, apesar das roldanas estarem a ficar à vista, isso não significa que a água esteja a acabar. Ainda tem um tanque de reserva cheio, cuja água irá ser encaminhada para as bombas, porque os depósitos estão todos ligados entre si por tubos subterrâneos e a passagem da água é controlada por passadores. .